Bem, Santa Catarina. Senhora Presidente, senhores parlamentares, poderíamos aqui trazer vários assuntos de interesse da nação brasileira e de interesse de modo especial do povo. Mas hoje vou fazer referência ao meu Estado, o Estado de Santa Catarina, que eu tenho o prazer de representar juntamente com o deputado Ronaldo Benedetti, deputado da Silva Zonta, que se encontrava presente a esse momento, e falar sobre a BR-470. O Estado de Santa Catarina é o quinto maior produtor de alimentos do Brasil. Lá na região oeste, meio oeste e o extremo oeste catarinense, se encontra as maiores agroindústrias do Brasil, como a Perdigão, a Sadia, o frigorífico Chapecó, Seara e assim por diante. E o transporte da mercadoria, do produto produzido nessa região, é feito até os portos de Santa Catarina, principalmente o Porto de Navegantes, por ferrovia, aliás, por rodovia, BR-470. Já no longo da história, muitos parlamentares aqui desta tribuna defenderam, senhora presidente, a duplicação da BR-470, que possa transportar os produtos catarineses para o Brasil inteiro, principalmente para o mercado consumidor, São Paulo, Rio de Janeiro e etc. Mas a nossa ferrovia se encontra em péssimas condições. O governo de Santa Catarina, todos os governadores de Santa Catarina, têm levantado esse assunto ao Ministério do Transporte. Mas até agora nada. O governador assume em Santa Catarina com a esperança de efetivamente ver realizado o sonho do setor produtivo de Santa Catarina, principalmente de alimentos. Vemos dificuldade, bem de entrada hoje no requerimento ao Ministro do Transporte, para ver se sensibilizamos a excelência, para tomar as providências em convênio com o governo de Santa Catarina, com parceria. Hoje, o sistema administrativo tem que ser através de parceria, presidente, tem que ser através da parceria. E o governo de Santa Catarina deseja essa parceria com o governo federal para duplicar a BR-470. Por isso, esse requerimento deve chegar até o Ministro do Transporte, Alfredo Nascimento, para estudarmos essa possibilidade dessa duplicação dessa ferrovia, rodovia, que é de suma importância para o desenvolvimento do nosso Estado. Sabe, presidente, não sei se V. Exª conhece o Estado de Santa Catarina, mas ela corta todo o Estado do Oeste até o litoral. Todo o Estado de Santa Catarina, aonde o Oeste catarinense é a região produtora, onde produzem alimentos. Lá estão situados os maiores frigoríficos de água indústria do Brasil. Perdigão, Sadia, frigorífico Chapecó, Seara e assim por diante. Estão situados no Oeste. Mas o transporte torna-se caro, dificultoso e demora muito chegar nos portos para lá, sim, transportar para os grandes santos. Portanto, a BR-470 é de fundamental importância para o crescimento do Estado de Santa Catarina. E, por consequência, os produtos vão chegar no mercado ao consumidor com preço mais baixo. Tenho certeza que quem ganha com isso não é só Santa Catarina, não é só o setor produtivo, mas também o povo brasileiro vai ganhar, porque a mercadoria chegará aos submercados mais barato, porque o transporte torna-se mais barato. Há outros assuntos, presidente, senhores deputados, para levantar. Emenda 29, essa é o clamor dos prefeitos, é o clamor dos governadores. E eu posso dizer isso, senhor presidente, senhores deputados, que eu já fui prefeito do município pequeno, do município médio. A importância da emenda 29, o governo federal fazer a sua parte, porque o governo estadual, os governos estaduais, os prefeitos municipais fazem a sua parte deles. Falta o governo federal também aplicar o 15% na saúde. Tenho certeza absoluta que a saúde do povo brasileiro estará resolvida. se o governo federal fazer a sua parte, aplicar os 15% que determina a emenda 29 em favor da saúde. Tenho certeza que, senhora presidente, agradecendo e dizendo a minha honra, da minha satisfação, ver vossa excelência presidir essa sessão, que eu tive o prazer e o privilégio de votar também vossa excelência para esse cargo tão importante que a ilustre presidente desempenha nesse momento. Muito obrigado.